Pessoal, pois é, cara, uma astróloga consegue prever melhor o preço do Bitcoin do que o Samidana, cara. Quem diria, né? Não é muito difícil de imaginar, não, porque o Samidana sempre erra, né? Mas, enfim, essa notícia foi sugerida por AMVS12 e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Essa youtuber aqui, ela é chamada Maren Altman, tem um canal dela lá nos Estados Unidos, bem interessante, com previsões sobre várias coisas. E, inclusive, ela fez, em 2021, uma predice, a questão do preço do Bitcoin, como é que seria o preço do Bitcoin em 2021. Ela fez isso aqui, em 19 de dezembro de 2020. Está o vídeo dela aqui, quem quiser ver. E, de fato, ela acertou com muita precisão o que aconteceu. que ele subiu até um valor, mas depois caiu, né? O Bitcoin chegou, de fato, lá em 2021, chegou a 67 mil dólares e depois começou a cair. E foi essa a previsão dela, que ela chegaria a um nível alto e depois começaria a cair no final do ano. E muita gente achava que o Bitcoin chegaria a 100 mil dólares. Eu fui um que achei que, pô, talvez estivesse chegando, porque bateu 67 mil. Falei, pô, 67 mil agora pode ser que já chegue. Mas aí começou a cair, provavelmente por conta do Samidana ter falado isso também, que o Bitcoin ia continuar subindo, né? Porque você sabe como é que funciona a previsão mais certeira que você tem no mundo, e ao contrário do que o Samidana fala. O pessoal pega no pé do Samidana, né? Mas a verdade é que não tem muito como saber essas coisas, né? A verdade, a minha visão dessas coisas é que, se você pegar astrologia, interpretação de gráfico e não sei o que lá, e geopolítica, tem algumas coisas que o pessoal adora dizer como se fosse ciência, tratar como se fosse ciência de verdade, no final não é nada, não tem lógica nenhuma, é chute, é um chute elaborado que a pessoa dá naquela situação. Então não é de se estranhar que um economista e a astróloga tenham resultados comparáveis na hora de prever as coisas, né? No final das contas é isso daí. Inclusive, tem até um vídeo muito interessante num canal aqui do YouTube, é um canal conhecido desse de ciência, Veritasium, se não me engano, falando justamente sobre o problema do especialista, porque existem áreas de conhecimento humano que de fato você tem especialistas. Por quê? Porque é aquela área em que a pessoa realiza uma ação, e aí ela tem um feedback daquela ação. Então essa pessoa, se ela for uma pessoa inteligente, se ela tiver uma capacidade boa, ela começa a aprender com aquilo, e rapidamente ela se torna um especialista naquela área. Então ele dá como exemplo o jogador de xadrez. Jogador de xadrez que jogam muitos anos, eles acabam ficando super especialistas naquilo, eles já sabem as jogadas, conseguem jogar com 30 pessoas ao mesmo tempo, porque eles já antevêm o que o adversário vai fazer e coisa e tal, justamente porque eles têm muita experiência nessa área. Por outro lado, existem áreas que são totalmente imunes a isso, que você não tem uma ligação direta do feedback do que você realiza com o feedback que você tem. Ou porque demora muito tempo, que são coisas que levam muitos anos para serem feitas, então o feedback é muito lento e daí você não consegue isso. Ou porque tem tantos outros fatores, além da sua interferência, que mudam a coisa que é impossível. O feedback é totalmente aleatório no final das contas. E a questão de definição de preços é isso. Você pode falar assim, ah, mas tem pessoas que são ótimos investidores, que conseguem sempre ganhar e coisa e tal, e olha, pode até ser, mas eu sempre fico com o pé atrás desses grandes investidores do Warren Buffett e coisa e tal, se esse pessoal não ficou rico, na verdade, porque tinha algum canal de informação muito bom alimentando eles, porque a verdade é que, meramente por você apostar, descobrir quando sobe, quando cai, coisa e tal, analisar o gráfico, eu acho muito difícil prever esses preços e esse vídeo lá do Veritácio fala basicamente isso, que realmente não existe especialista em ação, especialista em preço. E aí qual que é o efeito disso? O efeito disso é que mesmo uma astróloga consegue prever o preço do Bitcoin melhor que um, entre aspas, especialista. E, agora, tem em mente, ela não é totalmente crua em Bitcoin não, tá? Ela se interessou por Bitcoin, começou a estudar Bitcoin, embora ela seja astróloga, é o canal dela, ela fala só sobre astrologia, mas ela entende do Bitcoin, entende a proposta, acredita na proposta, acha bacana, é maximalista tóxica, igual todo mundo tem que ser, tem que ser maximalista tóxico, qualquer shitcoin é shitcoin, esquece esse troço de outros que ele putam moedas. Enfim, e aí ela vem com esses papos aqui de, ah, o Bitcoin adora a lua em Sagitário, principalmente duas luas novas e coisa e tal, e, enfim, na boa, isso aqui é aleatório, é a mesma coisa, né? Eu não acredito em astrologia, acho uma besteira danada. Por que tem tanta gente que acredita em astrologia? Pelo efeito do reforço positivo, né? Quando você lê no horóscopo alguma previsão pra você e essa previsão dá errado, você provavelmente vai esquecer isso, nem vai lembrar desse caso. Mas se você lê alguma coisa no horóscopo e essa previsão, por um acaso, dá certo, todo mundo fala sobre aquilo, o pessoal fica empolgado, fica sentindo que, viu, o horóscopo acertou direitinho, é o mesmo caso aqui. Se ela tivesse feito essa previsão e a previsão dela tivesse dado totalmente errado, ninguém falava sobre o vídeo dela. Mas como ela fez a previsão e a previsão deu certo, tá todo mundo falando do vídeo dela. Isso quer dizer que a astrologia funciona? Não, não funciona, é um chute. Mas é um chute que chutar de vez em quando dá certo, né? Acontece nas melhores famílias. E daí, isso, como você não tem muitas outras formas de prever preço do Bitcoin, o Samidana, que tenta ser um especialista na área, o chute dele é tão bom quanto o chute da astróloga, tão bom quanto o meu chute, tão bom quanto o seu chute. A verdade é essa. Tem profissões, tem áreas do conhecimento humano que não admitem especialistas. O cara pode se chamar um especialista, você pode achar que ele é um especialista, mas no final das contas não tem reação não, não existe isso, né? Então, parabéns aqui a Maren Altman, que fez aí o mapa astral do Bitcoin. Ah, segundo ela, eu disse que o Bitcoin foi inventado na costa leste americana, porque ele estava, como é que é? Porque o Satoshi estava na costa leste. Enfim, inventou um negócio aqui. É, chute. Pode estar certo? O chute dele é tão bom quanto o meu. A verdade é essa, eu também não vou saber onde é que estava o Satoshi quando inventou o Bitcoin, não tem como saber. Eu acho que é o Adam Beck, mas ter certeza? Não tem como ter certeza, né? Vamos ver. De qualquer forma, coitado do Samy Dana. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.